A última coisa que eu imaginei hoje era fazer o vídeo elogiando algum jogador do Atlético, tá? A última coisa que eu imaginei, eu vou ser bem sincero com vocês. Zero acho que os jogadores do Atlético mereçam algum elogio. Mas eu tento sempre ser justo, né? Eu tento sempre dar a César o que é de César, basicamente. E assim, mesmo estando completamente revoltado com a eliminação, meu sentimento é de revolta, meu sentimento é de decepção, meu sentimento é de tristeza. Assim como vocês, eu acho que a gente precisa falar sobre o Canóbio, porque a gente deu muita porrada no Canóbio, quando o Canóbio merecia as porradas. E eu vi numa oitava de final de Libertadores, o Sr. Vitor Roque fazer uma partida tenebrosa, o Sr. Arturo Vidal e o Sr. Fernandinho não pegaram a bola pra decidir. E novamente, quem chamar a responsabilidade, um jogador limitado, um jogador que poderia ter nos classificado, se tivesse um pouco mais de capacidade técnica, mas um jogador que entende o conceito de protagonismo, um jogador que chamou o jogo pra ele, um jogador que foi responsável pelo Atlético, pelo menos tem uma sobrevida nessas oitavas de final, onde o time foi ridículo. Falar de Agostinho Canóbio não é falar de um grande craque. Falar de Agostinho Canóbio não é falar de um jogador absurdo, tecnicamente. Mas falar de Agostinho Canóbio é falar de um jogador de futebol. Alguém que quando tá em campo, está jogando futebol. Sabe? Da maneira dele, com as limitações dele, mas está jogando futebol. Se você pegar os principais lances do Atlético contra o Bolívar, pênalti que o Canóbio ele gera, numa jogada onde ele finaliza ridiculamente, mas o Canóbio ele tem muito isso, o Canóbio é o certo pelo errado, ele faz. Se vai dar certo ou se vai dar errado, aí outra história, mas ele vai lá e faz. Se der certo, maravilha. Se der errado, péssimo, mas ele vai lá e vai tentar fazer de novo o certo. Então essa característica no Canóbio, de estar sempre tentando, estar sempre buscando, estar sempre sendo um jogador ativo. Com certeza o jogador mais proativo que o Atlético tem hoje no time, é o que faz o Canóbio ser cada vez mais importante. Hoje o Atlético precisa do jogador Canóbio e precisa da personalidade Canóbio. Queria eu que o Vitor Roque tivesse a personalidade que eu vi o Canóbio tendo ontem no jogo. Queria eu que o senhor Coedio tivesse a personalidade do Canóbio. O Coedio é melhor do que o Canóbio, tecnicamente. Mas tem a personalidade de um ovo de chocolate, enquanto o Canóbio tem a personalidade de um grande jogador de futebol. Dá assistência pro gol e cria a chance mais perigosa, que por detalhe ele entrou uma bola que bate nas costas do goleiro e sai. Então assim, merece os elogios, merece os elogios. É isso que eu quero de um jogador com a camisa do Atlético. Essa personalidade, essa busca pela vitória. O Canóbio em nenhum momento, ele entendeu que o Atlético poderia ser eliminado. O Canóbio jogou pro Atlético se classificar. Talvez tenha sido o único no time. Vidal, Fernandinho, acho que não fizeram partidas ruins. Acho que não fizeram partidas ruins. Mas assim, se a gente tivesse os 11 com esse pensamento, não teria erro de substituição, não teria erro tático. Eu acho que o Wesley foi mal. Mas acho que a postura dos jogadores deixou muito a desejar. A não ser do Canóbio. Agora a gente tem mais 20 jogos por aí. Por aí, não, né? No Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente pega o Cuiabá duas vezes e a gente pega os outros 18 clubes do Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem a missão de se classificar pra Libertadores. O Atlético tem a missão de fazer o melhor possível. Eu acho muito importante a gente bater nessa tecla. A missão do Atlético é de fazer o melhor possível. E assim, a gente conta muito com o Canóbio. A gente precisa contar muito com o Canóbio. Porque eu acho que é esse jogador que vai lutar até o último jogo. A minha confiança hoje no elenco do Atlético ela tá muito mais direcionada ao Canóbio do que a qualquer outro jogador. Porque contra o Cruzeiro, quem eu vi buscando? Canóbio. Contra o Bolívar fora de casa, quem eu vi buscando? Canóbio. Sabe? Contra o Santos jogando numa posição... Quem se predispôs a jogar numa posição diferente? Canóbio. Contra o Bolívar em casa? Canóbio. Então, assim, tá virando o Atlético do Canóbio. Isso é preocupante, tá? Porque a gente deveria ter essa responsabilidade puxada pelos jogadores melhores que o Canóbio. Muito maneira, disponibilidade do Canóbio. Louvável. Mas o Atlético não deveria ter no Canóbio essa referência técnica. Porque hoje o Canóbio é uma referência em questão de comportamento e referência técnica. Sabe? O Canóbio, ele não é tão bom pra ser essa referência técnica. Ponto. O Canóbio não é tão bom pra ser esse cara acima da média, assim. Ponto. Mas ele vem sendo. E ele merece elogios. Lembrando, rapaziada, que vocês vão poder continuar apostando em chute a gol do Canóbio, gol do Canóbio, assistência do Canóbio. E acho que cada vez faz mais sentido apostar no Canóbio lá na KTO. A melhor casa de apostas do Brasil é uma casa de apostas onde você tem total liberdade pras odds mais diversas, pros mercados mais diversos. Eu tenho certeza que você vai conseguir se divertir muito lá na KTO. Lembre-se sempre de usar o código 3 pontos pra me ajudar e convencer os caras que vale a pena investir no canal 3 pontos. É isso que a gente precisa. Porque a partir de agora é 100 libertadores. A partir de agora é 100. As copas. Vai ser difícil manter esse canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, pelo menos, pra gente ter esse patrocínio aí. Rapaziada, é o seguinte. Eu quero continuar falando sobre o Canóbio. Mas agora eu quero falar sobre um novo Atlético. Porque eu acho que a partir da eliminação a gente precisa pensar em algo novo. A gente precisa pensar num processo de reconstrução que talvez a gente consiga ver de maneira mais clara em 2024. E acho que esse processo de reconstrução passa muito pelo Canóbio. Acho que esse processo de reconstrução ele passa por alguns jogadores pontuais. Acho que passa por Kaká. Acho que passa por Zapele. Acho que passa por Christian. Acho que passa por Eric. Ou Hugo Moura. Não sei. Não sei. Mas acho que com certeza passa por Canóbio. O Canóbio, ele cresce na temporada de 2023. Acho que faz uma grande temporada, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Acho que a temporada do Canóbio muito boa. E assim, a gente vai precisar dele. É esse jogador de velocidade. É o jogador de aceleração. É o jogador que ataca espaço. Repito. É o jogador de limitações. Claramente é o jogador de limitações. Mas é o jogador que entrega volume. É o jogador que entrega muita coisa pelo lado do campo. Contra o Bolívar ficou muito claro. Contra o Bolívar parecia que o Atlético tinha um lado só. Contra o Bolívar parecia que o Atlético só atacava pelo lado esquerdo. Porque era o lado onde o Canóbio estava presente. Então assim, não ter um Coelho crescendo. Muito pelo contrário. Ter um Coelho regredindo em relação ao que ele foi na temporada passada é triste. Porque a gente poderia ter os dois lados muito agressivos. Ter o Canóbio junto com o Zappelli. Eu acho que pode ser muito legal. Eu acho que o Zappelli tem o poder de se adaptar muito facilmente às peças que o Atlético tem. A gente já falou do Zappelli com o Fernandinho. Acho que o Zappelli pode dar muito certo com o Canóbio. Botando o Canóbio para correr. Botando o Canóbio para profundidade. Esse Atlético, mesmo a gente estando num momento descrente para cacete. A gente vai falar disso amanhã. Esse Atlético, ele tem um time promissor. Esse Atlético tem um time promissor pensando a médio e longo prazo. E acho que a gente precisa começar a potencializar esses caras. Canóbio, Zappelli, Christian, Kaká. Enfim, quem sabe até o Vinícius Cauê. Sabe? São jogadores que vêm dando respostas. O Atlético agora, ele precisa apostar nesses jogadores. Não adianta também ficar botando jogadores de nome. Agora é momento da juventude. Agora é momento do fresco. Agora é momento de quem quer. E o Canóbio com certeza quer muito. Vem sendo bem importante. Bem importante mesmo, talvez no pior momento do Atlético na temporada. Para ser feliz agora. Vamos lá.